Como que estaria ligado a autobiografia nessa ombro do Crumb? Então, o Crumb, ele começa fazendo quadrinhos, assim, típicos do início da carreira dele ali da década de 60, né? Ele fez quadrinhos como Fritz the Cat, tem vários HQs que ele produziu com personagens, e aí chega o momento que ele começa a produzir alguns quadrinhos em que ele aparece como um personagem, né? Tem algumas... Eu coloco isso no meu artigo, né? Eu não vou lembrar aqui de cabeça agora, mas no meu artigo eu coloco uma cronologia muito precisa de como que o Crumb começa a trabalhar a presença dele ali, né? Isso começa a ser uma coisa muito incidental, depois isso se torna o cerne da produção dele, né? Ele não fez só quadrinhos autobiográficos, inclusive depois dessa fase, que é considerada a melhor fase dele, né? Que é essa fase que ele aparece como personagem. É a fase que consagra ele enquanto autor de quadrinhos, meados da década de 70 já. O Crumb depois ele volta a fazer histórias com personagens, ele faz uma adaptação do livro do Gênesis, da Bíblia, mas ele ficou consagrado como um autor biográfico, né? Ele é conhecido como alguém que trouxe isso para os quadrinhos, né? Agora, a gente fica na dúvida se é autobiográfico ou se é autoficção, né? Tem um pesquisador chamado Juscelino Neco, que ele tem uma... acho que a tese de doutorado dele, ele especula um pouco sobre isso, né? Porque a gente tem vários episódios... O Crumb, ele não pretende contar a vida dele em quadrinhos, né? Tanto que a gente assiste lá aquele filme Crumb, né? Do Terry Ziegoff, que é esse documentário aí que fez ele ficar mais famoso ainda. Tem muita coisa ali no filme que o Crumb nunca representou nos quadrinhos, né? Então, assim, ele não tem um projeto autobiográfico, né? Ele não é um autor aí como... Se você pegar na literatura o Pedro Nava, né? O Pedro Nava, ele falou, poxa, eu vou ser um memorialista. Então, eu vou contar as memórias da minha vida e da minha geração, né? Você tem autores que têm um projeto literário, um projeto ficcional ou autoral, melhor dizendo, de representarem a própria vida plasmada numa mídia, que seja os quadrinhos, o cinema, a literatura, né? No caso do Crumb, ele não pretende contar a vida dele em quadrinhos, ele pretende contar alguns episódios isolados, vividos por ele, né? E aí ele pode se colocar ali, né? Ou ele pode ter alguns exageros e a gente não sabe se são exageros dentro de uma lógica do que foi realmente experienciado ou se ele está realmente fazendo autoficção pura e simples, né? São questões aí que valem uma pesquisa mais ampla, né? No meu caso, tinha um espaço de um artigo, então eu fiquei só numa história ali, mas realmente dá um pano para a manga pesquisar algo dessa natureza, né? Até que ponto o Crumb é autoficcional ou até que ponto ele está usando de possibilidades da gramática dos quadrinhos para enfatizar de uma maneira quase que hiperbólica experiências que ele viveu. Esse foi mais um episódio do Takes do Nupac. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de academia? É na UEMES, é no Nupac. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho